E tudo é uma mamadia E tudo é uma mamadia Machista Soniquei Porque Te amamos Sovaco Eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês Aaaaaaaaiiii E aí, a que horas vai começar essa festa? E eu sei lá porra Ano passado fomos a alegria da festa Aaaaai Derd o sau Jerêêêêwe Chega no momento uma festa cheia de fixo Vocês sabem Vocês Sam Vocês sabem vad Jos Quator Contra Quarta-feira E aí, o que é que vocês vão fazer com essa grana toda? Aqui só tem filme politeta, meu amigo Sem televisão Versão brasileira Bambar Meu povo, o cuscuz tá malaco Fica com cheiro de merda no cacau Caralho, tem uma batida ali Pênis, 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 pênis